Detetive Peter Smith O da frente e o de trás, olha Oh, eu me apresentei? Eu acho que não Clandestino e Sideline, diretamente da Terra da Rainha Nós, galera, mais uma vez aí, de uso nas veias Você que é novo no canal, repara não, porque nós é assim mesmo Doidinho da cabeça Também, mais uma vez aí Você que não é inscrito no canal, se inscreva logo, vai lá e aperta o botão Enfia o dedo no botão lá E é nóis Botãozinho vermelho embaixo, não vai enfiar o dedo no outro botão lá não, hein Sei que você já deu uma olhada lá Não sei se eu enfio o dedo no botão Mas nesse botão aí você está pensando, o botão vermelhinho que está aí, ó É nóis aí, galera Esse Eu não sei se é de madeira Ou se é de metal Ou se é de Plástico, né Eu mas que é de plástico também As de metal pesa pra caramba São bem pesadas Ah, está aí o brother Frajola Frajola hoje está com um bonezinho da Scania Porque ele é escaneiro Olha lá, ó Queixão pra cima Só curtindo a viagem E os caras estão com essa carga desse tamanho aí, está no pau Está andando, está andando muito Esse furgãozinho aqui, ó Bora, filho Sai daí, dá Do lado aí Hoje a gente está indo pra Vamos carregar banana Vamos levar banana no traseiro hoje Hoje não, vamos levar uma bela carga de banana atrás Muita banana, é banana demais Pensa no cara que leva banana atrás É nóis hoje Hoje não é ferro não Hoje é banana Vamos sair daqui porque Só tem roda murcha aqui do meu lado Aqui na minha frente hoje, né O cara estava do lado de lá Ele sai da faixa dele E vem aqui pra cá Pra encher o saco aí, né Estamos aí de geladeira aí agarrado E na bunda aí Eu não vou conseguir pegar os caras não, hein Mesmo eu encarcar no pé aqui Mas não vai dar pra pegar os negros, não A gente está andando mais que eu E é uma casinha mesmo Não é nem uma caravana não É uma casa mesmo, né Vou ver nas janelas ali, ó Tudo legalzinho, arrumadinho Aquilo é Tem até a calha, o telhado lá Uma casinha mesmo Eu atrás desses caras aí Desses caboclo Eu estava olhando ali Eles não tem o alongador lá O alongador que a gente chama, né Do retrovisor Praticamente Ele não tem visão atrás dele ali, ó Porque se eu esconder atrás dele ali Dá pra mim ver que ele não está vendo ali O que está atrás ali da casa, né Porque ela sai pros lados ali, ó Geralmente que eles Peraí, acho que ele tem um espelhinho pequenininho ali Ou não? Nem nada Geralmente eles colocam um alongador De retrovisor, né O cara vê, né Pra sair de trás da Da casa aí Da carga dele E... E vê o que tem atrás, né Porque tipo, se o cara for... Olha lá Tá me dando sinal pra me ultrapassar Mas eu não tenho ponto pra te passar não, amigão Coloca direitinho a câmera aqui Pra vocês verem É legal aí, ó Parece ser madeira Mas isso não é madeira, não Eita Vai sair pra cá? Como é que é? Que o outro deu uma... Ah não, achei que ele ia sair pra cá O outro deu uma jogada de lado ali Foi assim Vixe, vixe Vai vir em cima agora Mas vai sair ali, ó Aí, legal Ele tá com um lado O outro tá com a outra, ó Eles não tem alongador mesmo, não Olha lá Plasticão azulzão aí Pra cobrir aí, ó Aí chega lá e solta ela no chão E cola uma na outra, né Virou uma casa mesmo Legal, legal Show de bola É os 15 minutos de clandestino De carona aí com a galera Levando a galera pra dar uma passeada aí Pela terra daí Mostrando aí o que a gente acha de interessante Pra mostrar Por que 15 minutos? A gente faz 15 minutos porque o... É o tempo máximo que dá pra... Pra gravar aí sem... Sem cortar, né Porque ela... Essa câmera aí ela grava 15 minutos E depois ela corta e começa outro pedaço de vídeo Aí se ela cortar eu tenho que ir lá e... Liga o computador lá e fazer edição, né E editar Então a gente faz 15 minutos pra gente economizar tempo E esses dias aí o... A... O negócio do Volvo aqui Pifou O meu inversor ali não tá ligando mais, né O buraquinho ali, o... O soquete ali, o 12 volts não tá carregando Não tá funcionando E o meu inversor ele é 12 Não é 24 Eu tenho um monte de buraco 24 aqui Esparramado nesse caminhão aqui Tem 24 pra todo lado Tem lá em cima Tem aqui atrás da cama Tem dois aqui na frente Tem... Tem do lado de lá Tem lá em cima nos armários Lá pra... Pra colocar o micro-ondas Tem... Buraco 24 aqui é o que mais tem E o 12 só tem um ali E o meu inversor é 12 E o 12 não tá funcionando Então nós também... Não tô conseguindo editar nada, né Eu nem usar o computador Não tô até ali descarregado E tá o... O berrante lá, ó Aí no meio tempo que a gente não tá editando vídeo A gente tá tocando berrante Primeiro, ó Tentando tocar berrante, né Clandestino berranteiro Matador de onça Aqui agora nós pegamos a M27 M27 Direção aqui pra Brighton Isso aqui vai sair lá em Brighton Brighton é a capital É a capital dos homossexuais aqui, né Que eles falam Onde tem mais homossexual aí na... Na Inglaterra dizendo eles, né Ela é em Brighton Vejo semana aí, tá uma semana estranha Tá chovendo Tá quente, tá 26 graus agora Bem quente Óbvio, ó o jato ali, ó Olha que show, ó Jato, um aviãozinho, né Com a hélice ainda Tem um aeroporto aqui, aeroporto de South Africa Vai embora, bichão Hoje a gente saiu lá de perto de Stunsted lá do aeroporto lá em cima, né Fizemos lá um carregamento lá Duas entregas, uma no... Como é que chama de mercado, gente? Uma no Waitrose e a outra na... Nem lembro mais Tesco Não, não foi Tesco, não Como é que é o nome do supermercado? Alde Dois supermercados a gente fez hoje, né Dois depósitos E agora já tá cá embaixo de novo Pra ficar recarregado As contínuas perguntas aí do pessoal que pergunta sempre aí Se a empresa não sai pra fora da Inglaterra Se faz internacional, se isso e aquilo Aqui na Inglaterra, é... Tem algumas que fazem, né Mas a maioria não sai daqui de dentro não, galera Pra eles não compensa sair daqui Ou a empresa muito grande Mas muito grande mesmo Que tem uma filial lá pra baixo Ah, França, Alemanha, Bélgica Ou aquilo que é Ou que tem um contrato muito bom lá pra baixo Lá que o cara desce carregado e sobe carregado Senão eles não vão Pra eles não compensa Eles falam A gente não consegue fazer concorrência com o Romano Com o Polaco Com o Búlgaro Esse pessoal aí, né Tipo, pra eles não vale a pena E por tal motivo eles não saem daqui Essa minha aqui mesmo Eles só trabalham no centro-sul E nem lá pra cima, lá pro norte, lá Os costas, lá, eles não vão Eles falam que o frete pra lá também não vale nada É muito baixo Então, tipo assim, eles falam A gente... Você vai colocar um caminhão pra andar destante Pra chegar lá em cima, lá E pra não ganhar mixaria Então, eles preferem deixar aqui perto, aqui, né Eles rodam só no centro-sul, né Vai aqui pro país de Gales também, né Tá pra trás de mim aqui Mas se não, eles não vão pra lá Por esse motivo E os caminhões não saem daqui, né Do Reino Unido também Por causa disso aí Porque eles não conseguem concorrer, né Pra eles não vale a pena Como que o euro Apesar que agora a libra deu uma baixadinha, né Mas... Tá sempre mais forte do que o euro E... E como eles falam, né A resposta que eu escuto sempre É essa Eles não valem a pena Porque não tem como concorrer Com esse pessoal do oeste Quem domina aí agora Depois que esses países entrou aí agora São eles, né Porque o custo de trabalho é bem mais baixo Então eles rodam a Europa toda aí Com caminhoneiro aí Com salário, miséria mesmo E... E eles aqui eles não fazem, né Porque não dá, né Tipo assim, a gente tem que abaixar demais O frete nosso Pra conseguir pegar trabalho lá, né Aí eles não vão E essa minha aqui é a mesma coisa Tem umas agências aí Que pegam motorista aí Pra... Pra colocar esses caminhões aí Pra fazer internacional aí, né Vai ali na França Na Bélgica Na Alemanha Ali pra aqueles lados ali Eu conheço uma empresa aqui Que roda a Europa todinha mesmo Toda Eu falo toda Os caras vão lá Até lá em Moscou Lá, né Já entrando na Ásia já De Portugal lá De Lisboa Até chegar em Moscou Lá pra aqueles lados lá Eles vão Noruega Tudo Os caras rodam tudo mesmo Mas é um caso Isolado, né É um caso raro, né São poucas E esse motorista lá Que trabalha lá Que eu nem sabia, né Tipo assim Que existia uma empresa inglesa Pra fazer isso tudo, né Ele mesmo Ele falou Ele faz vídeo com a gente No canal lá da Itália Ele faz vídeo Junto com nós lá Ele mesmo falou pra mim Que são poucas, né Eles tem um contrato Com uma Uma empresa aí Que faz trabalho Com montagem de palco Esse tipo de coisa assim Então assim Igual ele falou, né A gente carrega um palco De Madri na Espanha E leva lá pra Moscou, né De lá a gente desmonta lá E monta aí de novo Vamos pra Pra Finlândia Tipo assim É uma coisa É um contrato já fixo, né Então eles conseguem rodar Isso aí tudo E tem trabalho, né Mas se não Ele falou assim Ele mesmo falou Falou assim Não, é raro É difícil Não vale a pena Igual ele falou Pro lado oeste lá É É terrível, né Estrada cheia de buraco É Não tem lugar pro cara parar Tem risco de assalto E Ele mesmo falando, né Falou assim, né Não é muito bom ir pra lá não Principalmente vai entrando ali na Rússia Pra aquelas bandas ali O negócio ali fica a boca escura ali Mas E eu é só quintalzinho de casa Só aqui nas beiradas Aqui mesmo É nóis galera Quanto tempo deu aí De fofoca 15 minutos Como sempre Aquele beijo na bunda Se inscreva no canal Deixa o seu like Deixa o Unisoylander Até a meio da terra da rainha Vamos prosseguindo Daqui a pouquinho Nós vamos chegar lá no porto Olha os barcos aí, ó Começou a aparecer os barcos Até a próxima E fui galera Sai da frente, tia